Olá, aqui quem fala é o Gabriel Hockenbach e agora são 4 horas e 39 minutos da manhã de terça-feira, dia 20 de janeiro. Eu tô gravando esse vídeo rápido pra compartilhar uma vitória com você agora, tá? E talvez você saiba, talvez não, mas eu tenho alguns cursos sobre como atrair clientes através do YouTube. E hoje eu tive uma vitória e eu acredito que essa vitória não é só minha, mas também de todos os alunos dos meus cursos e todas as pessoas que me cercam e que utilizam o YouTube pra atrair clientes ou que utilizam o YouTube pra alguma coisa, tá? Talvez você até possa ver a hora nesse relógio que tem aqui, tá? Acho que não dá pra ver, mas enfim. Eu acabei de ver um e-mail que eu recebi hoje, tá? Hoje o meu dia foi muito corrido, agora 4h40 da manhã que eu consegui fazer as coisas estarem tudo dentro dos conformes como eu quero. E eu fui abrir o e-mail pra ver se tinha alguma novidade e tinha uma novidade, tá? Talvez você saiba, talvez não, mas pra mim ter os cursos sobre o YouTube que eu tenho hoje, eu tive que participar de vários treinamentos direto com o YouTube online no ano de 2014, tá? E no meio de um desses treinamentos eu tive a oportunidade de me inscrever pra poder participar de uma seleção que o YouTube ia fazer de algumas pessoas pra ter um canal de comunicação direto com eles, tá? Pra poder tirar dúvidas, pra poder conversar, pra poder realmente criar um vínculo direto com o YouTube. E eu me cadastrei lá e tudo mais, coloquei o link do meu canal e expliquei exatamente o que eu fazia, que era ajudar pessoas, ajudar empresários e empreendedores a atrair clientes pelo YouTube. E o tempo passou e eu nem lembrava mais o que tinha acontecido, tá? Só que hoje eu recebi um e-mail, um e-mail falando que eu havia sido um dos cinco escolhidos de todo o Brasil, tá? De várias centenas de pessoas que se inscreveram, então eu fui um dos cinco escolhidos pra ter um canal de comunicação direto com o YouTube, poder tirar dúvidas e saber de todas as novidades que a plataforma vai lançar. E eu não sei se você tem noção do que isso significa, mas isso significa que qualquer dúvida, qualquer dificuldade, qualquer coisa que esteja errada com, por exemplo, o canal do YouTube de você que é meu aluno, se você seja meu aluno, a gente tem um canal de comunicação direto com o YouTube agora. A gente pode tirar dúvidas e conversar direto com o pessoal do YouTube. Isso significa que as coisas vão facilitar muito, tá? Por quê? Porque toda novidade que a plataforma for lançar, cada coisa nova que ela for lançar, antes dela lançar eu já vou estar sabendo e eu já vou poder passar pra você. E isso é muito interessante porque você vai estar sempre um passo além, um passo à frente dos seus concorrentes principalmente, tá? Então eu quero realmente compartilhar essa vitória que a gente teve hoje, no dia de hoje, dia 20 de janeiro, agora são 4 horas e 42 minutos, tá? Eu estou encerrando as atividades por aqui hoje e eu estou encerrando com muita alegria e podendo compartilhar com você essa vitória que a gente teve. Um canal de comunicação direto com o YouTube. Poder, então, tirar qualquer dúvida e saber das novidades que o YouTube está lançando antecipadamente, tá bom? Então um grande abraço. Eu espero que você, como meu aluno, possa aproveitar isso muito e a gente poder estar sempre à frente e tendo grandes resultados atraindo clientes e fazendo vendas através do YouTube. Um grande abraço e a gente se encontra no próximo vídeo.